Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou hoje ao Congresso Nacional a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo. A proposta prevê a unificação de tributos sobre bens e serviços. O ministro falou com a imprensa no Senado. Vamos ouvir. Nós trazemos um IVA, um imposto de valor adicionário dual, que era o que nós defendemos desde a campanha e preparamos. Mas nunca porque quiséssemos ter só o imposto federal. E ao contrário, para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios. Então, se nós defendíamos o IVA dual desde a campanha, em respeito à federação e em respeito ao Congresso, não cabe a um ministro da Fazenda e sim a um Congresso legislar as relações entre os entes federativos. Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre CMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA, mas com apoio total ao que está estipulado na 45, que busca o acoplamento desses impostos. Nós apoiamos o acoplamento. Termina hoje o prazo para matrícula dos selecionados na primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Os selecionados pelo SISU têm até hoje para se matricular. E os candidatos que não foram convocados para os cursos que escolheram têm até hoje para colocarem seus nomes na lista de espera. Para isso, basta entrar no site do SISU, sisu.mec.gov.br, e escolher essa opção. Essa segunda edição do SISU de 2020 teve mais de 800 mil inscritos. O SISU seleciona estudantes para universidades públicas com base na performance deles no Enem. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. A gente vai agora ao vivo para o Palácio da Alvorada. A gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro, que participa em instantes da cerimônia do arriamento da bandeira nacional, que acontece às seis da tarde. O presidente ainda cumpre a quarentena e se recupera da Covid-19 no Palácio. À distância ali, ele interage com apoiadores e visitantes da residência oficial, que fica no Palácio da Alvorada. Vamos ouvir um pouquinho. Você acompanhou ao vivo a movimentação do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente aqui em Brasília, neste fim de tarde. A gente fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.